O carnaval é indiscutível. Foram sete décadas de dedicação à cultura popular brasileira e certamente os desfiles das escolas de samba não seriam o que se tornaram sem a visão e a sagacidade dele. Registrado Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, Laíra é um homem artístico adotado pelo sambista, cantor, compositor, carnavalesco, diretor e produtor musical autodidata que ascendeu ao status de Baluarte. O apelido de infância tem origem na dificuldade de pronunciar a fruta cítrica como seu temperamento. Do apreço por laranja, puro suco de laíra. Ácido, polêmico, intenso, autêntico, competitivo, debochado, sacana, desbocado, teimoso, impulsivo, explosivo, pacificador, ambíguo, dual, generoso, ranzinda, multifacetado, divino, humano, visceral, genioso e genial. Os valores pessoais do indivíduo se fizeram presentes, influenciaram e se desdobraram dos trabalhos do mestre do carnaval, que bradou por tolerância religiosa ao professar a fé em Deus e ao reverenciar a força do axé dos orixás e das crenças de matrizes africanas, foi pioneiro ao reivindicar o lugar de fala e o protagonismo do povo preto na construção da identidade histórico-cultural miscigenada do nosso país, fez da arte protesto e manifesto para denunciar as mazelas oriundas da desigualdade social covarde e atroz. A sensibilidade enraizada, o raro dom da audição apurada, a musicalidade extraordinária revelada através da aptidão genuína para conduzir musicistas, ritmistas e componentes, mentoria que é referência até mesmo para adversários e oponentes. Se por definição artífice é aquele que se preocupa com o trabalho bem feito, por prazer, ao defender pavilhões de diversas agremiações, imprimiu a sua digital todas as bandeiras que empreendeu, ávido por superação, novidade, revolução, sempre com a cabeça mil a milhão. Quem diria que o moleque atrevido, cria do morro, guri que a família queria que fosse gari, chegaria tão longe? Predestinado, venceu demandas e campeonatos, deixou o vasto legado e consagrou-se o maior retentor de títulos na história do carnaval. Gente que se faz muito presente, quando se vai, deixa um vazio enorme. É chegada a hora de matar a saudade e homenagear o maestro, o regente e o nosso agente, cientes de que de seus ensinamentos somos todos sementes. Sinopse Peço licença para buscar o melhor caminho ao revisitar a história e reviver a trajetória vitoriosa de um bando. Caô Rabecilei, Xangulino, na pedreira de São Paulo, é o prado da aldeia milropolitana, evocando o deus do trovão, do alto de seu trono, a fazer justiça com o seu machado, pelo reconhecimento do seu real valor. Sofram os ventos de Oiá, trazendo alento à memória do filho nascido do ventre de Tocorina e renascido em Orixão. Da conexão da regência com o Ori e da reverência à ancestralidade de matrizes africanas, a fé sincrética com o Guia, que ia muito além dos muitos colares de fios de contas carregados em volta do pescoço. A convicção é na palavra de que primeiro a gente coloca o pé, depois o sagrado coloço. De joelhos dobrados e mãos impostos, o amor devocional a Deus sobre todas as coisas, em harmonia com o respeito aos rituais e preceitos, oferendas mandinga e feitiçaria. O clamor por diretrizes, bênçãos e proteção, refletido nos amuletos patuais, colando andãs e santinhos de devoção, misticismo em sintonia com os cagorros e a energia de cura da mata, o sortilégio da magia cigana, a pureza e a doçura dos brincantes e beijos, a sábia experiência resiliente no aconselhamento dos pretos velhos aos seus filhos. Comandante do exército quilombola, da pequena África situada na Baixada Fluminense, sempre enalteceu a africanidade latente do berço de nossas raízes e a potência do povo preto, e com a bravura de um leão, movido pela coragem de agir com o coração, deu voz aos descendentes da nobre dinastia do continente de onde vieram os nossos antepassados. Sabedoria que valida o protagonismo da negritude e a resistência dos excluídos invisíveis aos olhos insensíveis relegados à margem da sociedade. Prodige como dom de um ouvido absoluto a habilidade fenomenal que a percepção singular da musicalidade tinha a música clássica como fonte de inspiração e estudo para o perfeiçoamento de seu talento exacerbado, da expertise em conseguir extrair sons diferenciados, usando apenas latas como instrumentos e pedaços de gravetos como baqueta, construiu a sua vivência na música de maneira absolutamente autodidata. Dirigente com o pleno domínio da rítmica e da métrica, promovia encantamento a orquestrar com maestria o refinamento harmônico e melódico de quem carregava a percepção fulminante no olhar, encontro afinado entre vambores e tribos, vozes, cordas e percussão. Da laburda com a batuta, a postura de memoráveis arranjos e junções e a perfeita simbiose entre o erudito e o batuque popular. Ao defender pavilhões de diferentes cores, emblemas e regiões, inseriu o lúdito através de suas projeções, emprestou a voz para contar lenda e assombração no reino encantado da imaginação do reino animado, atuou na batalha do bem contra o mal, odisseia do herói valente versus bicho ruim, monstro maldito, driblou a tristeza com a folia e se esmaltou de brincar na festa da alegria, aspirou ser astronauta no mundo da lua, se reencontrou com as memórias da infância de gente humilde e viu a favela descer o asfalto num canto de liberdade como um novo amanhã, na ânsia pela felicidade de ver um Brasil melhor para os filhos dessa mãe gentil. Se escola é o lugar onde se adquirem previsado, através da oralidade, deixou um incontestável legado, expressivo conhecimento para que gerações futuras escrevam um novo começo. Uma revoada de beija-flores, num voo de volta para nós mesmos, a rodopiar pelos ares, um cortejo de altivos foliões na avenida onde os sonhos ganham vida. Em meio a toda a magnitude da sua obra, a ousadia de colocar o elemento humano em primeiro lugar imprimiu a identidade do líder nato na nossa guerrida comunidade. De tudo que foi edificado ao longo da carreira, o chão da escola é o seu maior troféu, o nosso trufo para o triunfo. Para ele e por ele, a gana de reacender o voo compressor, o coro da nação cantando alto, batendo no peito, reivindicando respeito, com a mesma paixão insana daquele que nos ensinou o tanto que há de sagrado nessa festa dita profana. E num gesto embebido de belê, num gesto de gentileza, embebido de significado, a sutileza de conciliação promovida através dos abroxar das pétalas de rosas brancas, exalando paz no festival de prato e plena vista. A ascensão... A ascensão...